E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí. O vídeo de hoje é um review da minha Red Ale. Pra quem não viu tem o link aqui embaixo, vou deixar o link do dia que a gente fez. Essa cerveja eu também usei pra mostrar pra vocês como que eu faço a clarificação com gelatina. Gerou um pouco de polêmica no Facebook. Teve alguns que disseram que não se deve usar outro ingrediente em cerveja artesanal. Eu não uso tanto, mas eu fiz mais pra mostrar pra vocês. Enfim, voltando à cerveja, no vídeo do dia que a gente fez, eu falo um pouco da receita piloto. Que foi o que? Essa cerveja eu fiz, eu não copiei nenhuma receita, eu fiz uma receita baseada no estilo. E hoje eu vou tomar e ver se tem alguma coisa pra melhorar. E pra próxima vez que eu fizer a mesma receita, eu mudo só esse pouquinho que se tiver algo pra melhorar. Vamos lá então? A cor dela tá muito bonita. Tá bem vermelha, eu gostei muito da cor. Tá, então pra chegar nessa cor, eu usei em torno de 20% de malto caramelo, que é um valor bem alto. E essa é uma das coisas que eu preciso melhorar. Na próxima vez eu vou tentar chegar na mesma cor, mas com menos malto caramelo. Por quê? Ela tá bem maltada, como a gente queria. Bem caramelada. Só que ela tá um pouquinho, um pouquinho meio amarga dos maldos caramelos. Então ela tá um pouquinho... Sabe quando você faz aquele caramelo na panela e ele começa a queimar? Então ela tá com um pouquinho desse amargor. O aroma tá muito bom. O lúpulo também não tem. A gente não usou lúpulo nenhum no final. Só foi lúpulo a 60 minutos e a 15, se eu não me engano. A gente não queria uma... Não é uma Red IPA, não é uma Red IPA, é mais uma Amber Ale. Uma Irish Red Ale. Então ela tá bem bonita. A única coisa que a gente vai corrigir na próxima, então, é tentar diminuir em torno de 5% de malto. O FG dessa era pra ser em torno de 10,15, 10,16 e ela parou em 10,19. Devido ao valor alto de malto caramelo. Então é isso aí. Quem quiser fazer essa cerveja, seguindo a minha receita, eu aconselho a diminuir um pouco o malto caramelo. Porém, se diminuir o malto caramelo, você não vai chegar nessa cor. Então o que eu vou fazer na próxima... Eu lembro que eu usei malto 120, cristal 120. Eu vou tirar um pouco do cristal 120 e tentar usar um da Weirman. O malto alemão. Eles têm um, acho que é o Cararoma, se eu não me engano, que é em torno de 160 Love Bond. Então eu uso menos pra chegar na mesma coloração. E eu vou ver se eu consigo tirar um pouco também do malto cristal 60 e colocar um pouco mais de um cristal um pouco mais alto. Então é isso aí, pessoal. Pra quem gostou do vídeo, segue o canal. Eu vou fazer mais vídeos pra vocês. Vou fazer um vídeo falando da carbonatação. Como que eu faço a carbonatação no KEG. Falando um pouco da pressão que eu uso, como calcular. É isso aí. Pra quem gostou, dá um like e segue o canal. Abraço.